ó pessoal olha só é uma coisa que eu peço eu jamais irei botar o vídeo se você não quiser fica ali por favor eu não vou jogar isso aí eu sei que é normal comer é a coisa mais normal que eu tenho que ser importante na verdade pessoal só que porque eu tô fazendo isso aqui ó essa lenha faz mal aí pessoal tá tranquilo aqui ó não parou automático não tá ó pessoal não grita não ó Não grita não Pessoal O que que eu falo pra vocês Eu crio uma dessa Minha aranha tem 5 anos Vai completar 6 no final do ano agora A minha aranha Por que que eu crio a minha aranha Eu vou chamar de 4 anos O que acontece Dois motivos Onde eu moro minha aranha é madeira Tem muita aranha madeira Então nada melhor do que pra você acabar com as armadilhas É você soltar a De vez em quando eu acordo Na minha cama e eu olho essa puta aranha do meu lado Minha aranha Pessoal eu queria ir lá em casa Essa aqui não é minha Essa aqui foi a minha que recolheu Não é minha, eu vou soltar ela Tá pra mim Foco terminado Ó ó . . . . . . . é o 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